Segundo a Gazeta del Esporte, a Juventus tem como principal alvo o atacante Luiz Soares, que está fora dos planos do Barcelona e deve deixar a equipe. Não é segredo que a nova equipe do técnico Pielo busca um centroavante no mercado. Agora, de acordo com o veículo italiano, a velha senhora considerou Soares o nome ideal para formar dupla com Cristiano Ronaldo. Obrigado.